e aí galera aqui com vocês canal um box coleção e eu vim para mostrar vocês hoje aí é um box de uma câmera do playstation 5 hd 1080 de resolução e o que a gente está aí para fazer né é para mostrar a câmera né e para fazer uma demonstração aí como a como a câmera do playstation 5 funciona o que eu consegui ir lá no nosso tipo de gênero é comprei uma câmera muito mais barata né e aí vamos mostrar ela está ela a câmera do playstation 5 para vocês aqui tem um moção umas coisas aqui né compatível rádio é compatível com o playstation 5 claro é dele aqui tem mostrando as configurações e atrás aqui também né mostrando o câmera e tem manual de instrução e aí tá a câmera então vamos abrir aqui como ela já tá ela já tá aberta né que essa câmera aqui é eu comprei ela mas não comprei ela nova né comprei ela já usava tinha um cara lá vendendo pelo preço muito mais caro comprei ela usava o cara falou que era semi novo aí eu comprei né o preço foi bom R$200 aí ó já fica até facinho aqui ó só puxar aí ó entendeu aqui tá a caixinha muito mais fácil de abrir e aqui está a câmera a câmera dentro não vem com nenhum aqui tá a câmera focado vem com um manualzinho aqui de instrução bem fácil né uma fitinha como sempre vem nada na caixa só isso mesmo aí ó realmente só isso né e um produto único né só a câmera dentro aí ó a câmera dentro aí ó o olho aqui tudo ver a câmera aí ó né viu galera gostou? então tem mais uma aqui vamos tirar ela né é uma peça única né só a câmera não tem nada dentro né e galera aqui tem uma coisinha para ajustar né que é tem um pedestalzinho aqui é para você ajustar você pode ajustar em cima da televisão colocar em outro lugar tem duas maneiras de você colocar aí na câmera na televisão deitar ela aí então galera vamos ali colocar lá atrás é recomendável colocar a câmera atrás da porta USB 3.0 atrás do videogame né do aparelho e nessa cama aqui ela faz capturas de vídeo live né até enquanto que eu sei ela ela não grava só faz transmissões ao vivo né que só faz a live ao vivo live significa descer ao vivo né então ela só faz a live mesmo mas não captura a câmera para fazer a gravação do vídeo eu quero falar mas por que você compra? não esse quando essa câmera fazer isso eu não sei bem agora né vamos então configurar ela para ver como que ela ir vou colocar ela aqui né e vamos ver aí como ela vai funcionar aí eu que tava sentado aqui galera então vamos chegar aqui também tem uma câmera do PCI-4 né vocês vêm vendo aí ó aqui tá a câmera do PCI-4 do 4 né aqui já tá aqui ó né se tiver um pouco longe aí claro que vai tá né que agora afastei a câmera vai tá perto vamos colocar a câmera aqui é o cabo que tem aproximadamente 2 metros de né o tamanho dela 2 metros tomar aqui e como que ele colocar? eu queria colocar aqui em cima né não sei se ela bem fica aqui eu não sei bem colocar aqui ó acho que é assim que pode deixar ela né aí tá aí a câmera ó em cima da televisão e o cabo USB 3.0 colocar lá atrás e é recomendado colocar lá atrás da televisão do do meu jogador do meu game né colocar aqui no botão do meu jogo não tá lendo na frente aqui colocar atrás entendeu aí eu vou dar uma ajustada aqui como eu tenho um cabo aqui como eu tenho um carro aqui peraí eu já encaixei o cabo da câmera do Prestige, aí está o cabo já cumpri o Prestige, controle agora cumpri a câmera e vamos ver E aqui galera, para configurar aqui, para não ficar atrás de vocês, eu vou mostrar um pouco perto. Vamos em configurações, e acho que é acessórios, e como chama? Câmera. Aqui tem ajustar Playstation Camera e ajustar a câmera HD. Não é ajustar Playstation Camera, que é a câmera do Playstation 4, para você melhorar ela e arrumar ela. Então vamos colocar, ajustar a câmera HD. Aí ó, ajustar a câmera HD em posição, para poder reconhecido corretamente. Na próxima tela, vocês vão ter tirado 3 fotos, suas posições, de modo que o seu rosto encaixe na moldura. Depois das fotos foram tiradas, será iniciado o ajuste da sua câmera HD. Então, depois que fizer esse ajuste aí, tirar as 3 fotos, vocês vão ajustar, vão tirar as fotos e vão ajustar a câmera. Aqui ó, vamos ver aqui como vai ficar aí. Está bem alto, né? Está mostrando uma posição alta. Então, vou colocar meu rosto aqui. Aqui, um aqui. Acho que eu estou na frente, é, no caso, aqui, vamos ver aqui, para vocês conseguirem ver. Aí ó, coloquei meu rosto aqui. E... Mais uma. E aí, não sei se depois vocês tiraram a foto aí, que ficou um pouco longe, né? E aí já está configurada a câmera. Eu acho que agora tem que ir aonde? É, voltar aqui. Deixa eu ver aí. Captões e transmissões, né? Aí tem que vir em transmissões. Se estiver muito longe aí, galera. Acho que é mais perto, colocar a transmissão um pouco mais... Mais perto daqui, porque não dá para ver muita coisa. Então, vamos colocar um pouco mais perto aqui. Não sei se dá para vocês verem aí, mas... Então, vou colocar aqui... É... Transmissões. A qualidade do vídeo, você coloca aí. Está aqui em 1980. Pode ser... 60 FPS, será que está certo? Vamos ver. É... Áudio. É, acho que pode. Câmera. Aí tem exibir a câmera, né? Aqui lá. A câmera está lá. É... Médio ou grande. Vou deixar médio. E... Massa de recorte tem, ó... Circular. Quadrado. Exagonal. O chave automática, né? Tem bem pequenininho ali. Você é bem estranho. Ou chroma key. Você pode também colocar um pano atrás, chroma key. E ele vai mudar o seu fundo de tela aí, né? Entendeu? E vai ficar do jeito que você gosta aí com o seu fundo aí personalizado aí do jeito que você gosta. E... Mas eu acho que eu vou deixar o corte... É... Pode deixar o corte circular, né? Também é bom. Mas... Depois como... É... Depois eu vou... Eu fico mais na frente da tela. Porque eu não estou um pouco sumido aqui. Isso. Também pode deixar na horizontal. Perfeitos. Aí, ó. Quadrinhos. Pixelado. Linhas verticales. Linhas de verificação. Câmeras de brinquedo. Com monocromático. Que é preto e branco. Entendeu? Eu vou deixar nenhum. Brilhos. Pode ajustar o brilho pra mais claro. Ou pra mais escuro. Vou deixar um pouco mais claro. Só um pouquinho mais claro. É... Contraste também. Contraste acho que é... É... Fica um pouco ali. Dá pra arrumar até o fundo, ó. Eu vou dar pra ver o fundo lá. Lá na parede. E... Transparência é o quê? Tá? Transparência é escurecer. Então eu vou deixar... Transparência. E aí então você... Fazendo a live aí, né? E se... Como que é. Vamos colocar o jogo aqui. Que eu tô jogando. Far Cry. Né? Eu tô jogando Far Cry. Então eu vou colocar o Far Cry. O modo de como fica aí na televisão. Vamos ver aí como que fica. E aí está o jogo. Mas eu acho que antes disso tem que fazer uma coisa. Peraí. Fazer transmissões. Vamos colocar em transmissões aqui. É... Carbenturas. Vamos... Vamos beber aí um pouco aí. Vê. Iniciar. Então... Vou colocar aqui transmitir. Né? O Twitter. O YouTube. Vê. 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 eu não estou sabendo mexer então vou ter que olhar aqui para mim ver como vou fazer agora para fazer a transmissão aí tem que olhar direito que eu não estou sabendo aqui como mexe direito então para o vídeo ficar muito grande galera eu vou fazer um próximo vídeo aí vai fazendo como faz a moça na live né e que o vídeo está ficando muito grande então valeu para o pessoal um abraço aí para todos os meus amigos aí Leandro Santana que sempre está assistindo os vídeos aí obrigado Adail mais um Adailton o desenhista o grande desenhista aí o Marquinho Max Maia de novo três vídeos já que eu estou te comentando e também o nosso amigo quem mais é bom uma pessoa isso tá fazendo aniversário hoje um grande amigo aí do filho do Antônio Belão Tarsis Tarsis aniversário aí bom aniversário mais um ano de vida aí não ficando um pouco mais velho e parabéns para você é todas as pessoas aí que eu tinha que mandar um abraço aí a próxima vez eu mando abraço para outras pessoas aí que assistem meus vídeos aí mas deixa com a outra hora então galera valeu um abraço para todos também quem gostou do vídeo aí deixa um like inscreva meu canal e até a próxima e eu também espero vocês aqui para fazer a nossa live aí e vamos ver como vai ficar aí valeu um abraço fui